Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no bico fazendo as minhas compras, ó. Deus abençoe você, como é que vocês estão? Estou aqui de máscara, Deus abençoe você. Estou com a cara feia que estou sem meus óculos. Estou aqui fazendo as minhas compras que fiz para minha irmã ontem. E agora eu vou fazer, agora estou fazendo para mim, pessoal, tá? Vou mostrar aqui rapidinho as minhas compras. Olha, não dá mais para gastar. O leite está 6, ontem eu comprei por 6 e hoje está 7. Esse leite aqui, pessoal. Coisa muito séria, é zero desnatado, zero lactose. É o mais caro que tem, né? Olha aqui. Então eu vou mostrar aí para vocês, ó. Porque eu vou mostrar de coisa, uma coisinha por coisinha. Eu vou chegar muito tarde lá em casa, já é mais de, eu acho que é quase meio dia. Mais de meio dia. Está tudo aqui nas compras, ó, o leite. Para mim eu comprei só 2 desses, 3 aqui, 4 aqui para minha irmã. Levei 6 para ela, ela pediu mais 4. Ela está tomando só esses leites de zero lactose, né, gente? Até eu tinha que tomar. E comprei tudo aqui, ó, iogurte, comprei bolacha. Comprei, ó, produto de limpeza que está aqui embaixo. Comprei farinha, comprei queijo, comprei frango. Comprei ovos, né? Está tudo aqui. Não posso mostrar coisa por coisa. Não demora muito. Agora eu quero ver quanto é que vai dar, né, gente? Vou colocar lá na... Quando eu fizer meu pão todo amassado aqui. Né? Aqui tem mais... Tem mais frango ali embaixo. Mais frango aqui embaixo. Frango até que não... Eles botam promoção, né, no cartão. Um cartão do mercado, né? Então, fica melhor. Mais barato, né? Eles já botam assim para ver se a gente compra, né, pessoal? Um pente de ovos. Aqui, ó. Mais um frango. Mas é um depósito. Tem uma bandeja de guisada aqui embaixo também. Então, está aí nas comprinhas, né, gente? Estão mostrando aí. Estão mostrando tudo que não aparece muito. Vamos ver quanto é que vai dar, né, gente? Ah, gente. Está difícil. Está difícil as coisas. Uma careza louca, gente. Tudo uma careza louca. Ainda bem que eu tenho um cartão do mercado, né? Um cartão do mercado sai mais... Tem coisa que sai mais em conta, né? Olha, está tudo entupido de coisas aí. Então, Deus abençoe você, né? Deixa um like para mim. Estou aqui fazendo minhas comprinhas. E... O cartão está cheio. Não está muito cheio. Material de limpeza. Eu comprei mais um pacote de papel higiênico. E... Mais uma clorofina ali no canto. E nós já tinha tudo lá, né? O irmão já tinha comprado. E é isso, pessoal. Está difícil a coisa. Eu vou... Agora vou para a caixa. E já é tarde. E Deus abençoe você, né? Que você consiga fazer as tuas compras aí no mercado de você. E as coisas estão subindo, gente. Cada vez mais. Né? Está terrível. Terrível. Estou até sem máscara aqui, mas... Agora não é mais... Não é mais... Não precisa mais botar máscara, parece. O leite está... Todo tipo de leite, até o integral... Até o mais barato, que era dois e pouco, está sete, gente. Está seis. Seis e seis. Seis e dez. Seis e quatorze. E assim vai. É um absurdo, um absurdo. É porque a... Do jeito que está essa enchente por aí, né, gente? Os animais já não têm mais espaço para comer. Não têm nada. As vacas não estão dando mais leite. Olha, gente. Nós temos na pré-tribulação. Nós temos na véspera da tribulação e grande tribulação. Tá, gente? Se apega com Deus aí. Busca. Busca o Senhor. Entrega a vida para o Senhor. Quem está firme com o Senhor vai... Quem está firme com o Senhor vai ser salvo no arrebatamento, né, gente? Você que entregou a vida para Jesus. Entrega a vida completamente. Se liberta aí dos vícios, dos pecados. E entrega a vida para o Senhor enquanto é tempo, tá, meus amigos? Minhas amigas. Porque a gente está no bem com Deus. Vem o arrebatamento e Deus leva a nós. Se ficar aqui na grande tribulação, vai ser um terror. Eu não quero botar medo em você, pessoal. Mas é a verdade, a realidade. Eu tenho que passar para você. O que eu sei, eu tenho que passar, né? Então, é isso aí. Eu estou indo. Eu voltei e vou pegar mais uns três leites lá para a minha irmã. Não ia pegar, mas não sei. Depois, para mim, vir buscar, eu tenho que ir. Fica pesado para a gente levar, né? Fica difícil. Vou voltar lá. Enquanto isso, eu estou gravando aqui para vocês. Olha aqui as frutas. As frutas, tudo assim tem desconto, né? No cartão do mercado. A minha irmã, ela como não comprou no cartão, né? Por isso que sai o caro, as coisas delas, olha. Olha, gente, coisa linda. Bastante coisa. Mas tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro para comprar, né, pessoal? Na verdade, vou voltar lá. Não ia voltar, mas vou voltar lá e vou pegar mais três para ela. Olha só. Olha só. Isso é caro, mas eu vou levar para a minha irmã, né? Que ela pediu. Que ela está com problema de saúde. Eu tomava também quando me deu a diarreia. Mas aí parei de tomar, né? Muito caro esses leite. Esse tipo de leite aqui é muito caro. Zero lactose. Olha. Mas tudo bem. Fazer o quê, né? Pior quando chegar a 10, 12 reais. Você vê, olha. Tudo é 6, olha, gente. Olha. Os integral que seria mais barato, olha só. Os integral que seria mais barato, olha só o preço. Tudo assim. 6,59. Tudo 6,59. Olha. Olha esse aqui, gente. Leite pira 7,49. Eles botaram aqui porque não tinha espaço lá não. É um absurdo. Não dá para só. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe. Eu vou indo lá para a caixa. Estou saindo. Já comprei minhas verduras. Está tudo aqui embaixo. Está tudo esmagado. Coitado aqui. E agora eu vou indo para lá. É difícil, pessoal. Olha. Assoub 20% de desconto no cartão do ípero. Ainda bem que eu tenho o cartão do ípero, gente. Senão não é 20% para dar uma ajudinha, né? É verdade. Isso é terrível, gente. Fazendo a volta aqui. Vou lá na caixa dos idosos, lá que não tem ninguém. Ai, ai. Você que não é inscrito, se inscreva. Dê um likezinho para mim. E bora lá. Né, pessoal? Agora eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar aqui o meu vídeo. Deus abençoe você, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.